Música Muito bem, nós estamos através da TV Capelanias, numa feliz oportunidade, onde nós estamos recebendo aqui o Capelão José Carlos. José Carlos que é um capelão fisiculturista, fez o curso de Capelania através do Centro Nacional de Capelania Geral e tem atuado de uma forma brilhante, de uma forma maravilhosa. Ele também é um personal trainer, um orientador daqueles que fazem parte da academia, onde ele tem a graça de Deus, o privilégio de ser um instrutor, um orientador e juntamente com a sua esposa tem feito um trabalho muito abençoador. Eu não quero nem falar muito porque eu sei que com muito mais propriedade que eu, o Capelão José Carlos poderá falar a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem no Brasil e no mundo. Nós temos recebido ligações, e-mails, contatos até de outros países, de pessoas conectadas, que através da TV Capelanias, através da Bíblia da Capelania, CD e DVD, tem sido alcançado, instruído, edificado, encorajado. Então, nesta oportunidade, eu quero chamar sua atenção, fique ligadinho com a gente, porque tem muita coisa boa para chegar até você, estimulando e encorajando você para ser também um instrumento abençoador através da Capelania. José Carlos, é uma alegria receber você, que Deus te abençoe, a gente tem muito orgulho de ser irmão, amigo e fazermos parte dessa mesma missão, que é a missão da Capelania. Você que foi um parceiro nosso, iniciando lá no curso de Capelania, e agora continua através das suas atividades. Conte para nós quais têm sido as suas atividades mais recentes na Capelania. Eu fico muito feliz, porque Deus tem dado essa oportunidade para nós, e a necessidade de... Hoje nós trabalhamos com adolescentes, como eu havia comentado, com pessoas da melhor idade, né? E nós vemos a necessidade que essas pessoas têm da presença de Deus. Às vezes uma palavra de conforto, às vezes um aconselhamento. E a Capelania, o curso que nós fazemos, as estratégias que nós aprendemos, e o dia a dia, ele nos dá essa condição de podermos estar auxiliando. E a necessidade hoje, ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então você ficar parado, somente num lugar, tentando deixar as pessoas se achegarem a você, fica um pouco mais difícil. Então é bom que você chegue a elas. E num espaço como, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, eu costumo dizer que além de trabalhar o corpo, a gente tem a oportunidade também de trabalhar o espírito, né? A gente tem visto aí e auxiliado as pessoas aí dentro do padrão que Deus tem colocado aí. Muito bem. José Carlos, Capelão José Carlos, você gostaria, lembrando agora, trazendo a lembrança, uma experiência, seja na academia, seja fora da academia, nas ruas ou lá na sua atividade como fisiculturista, você se lembra de um testemunho que você poderia compartilhar com a gente, para aquele que nos ouve, nos assiste, ser encorajado também, edificado, e ver que Deus se manifesta muitas vezes em pequenas coisas, ou aparentemente pequenas coisas, né? Aquelas que a gente nem sempre valoriza, são menos relevantes para nós, mas a graça de Deus pode se manifestar, às vezes numa pequenina palavra, num gesto, num olhar ou numa oração. Que experiência você destacaria para nós? Bem, teve uma que eu sempre, me marcou muito, né? Eu sempre gosto de comentá-la. Foi numa apresentação que eu fiz, né? E nessa apresentação, o diretor do evento, ele fez um comentário, inclusive, um rapaz, um amigo pessoal meu, e ele é até roqueiro e tal, e ele fez um comentário sobre uma situação que havia na Bíblia, de um homem que andou durante três anos semi-nu, e fez um comentário do trabalho que eu fazia. E eu aproveitei a oportunidade, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente quando eu devo ministrar a palavra de Deus. Então eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. E nessa oportunidade que ele me deu, eu estava de sunga no palco, e tinha acabado de fazer a minha coreografia, e eu lembrei disso que ele comentou, e falei sobre Isaías, capítulo 20, versículo 2, onde Isaías andou durante três anos, né? Semi-nu, somente tirou toda a roupa de saco, e ministrou a palavra de Deus, Deus dizendo ao povo o que ele ia fazer. E justamente naquele momento eu estava no palco do Teatro da Unimpe, e eu pedi oportunidade ao público, levantei a minha mão, sem fazer comentário de placa, de denominação, simplesmente fazendo aquela reconciliação da criatura com o Criador. E eu pedi a permissão do público, levantei a minha mão, e fiz uma oração. Ali e hoje, sou conhecido como capelão fisiculturista, inclusive sou o primeiro no mundo que tive a oportunidade de falar da palavra de Deus, num palco de fisiculturismo, e esse é um testemunho muito forte, porque logo depois que eu desci do palco, teve uma pessoa que chegou para mim e falou para mim assim, olha, o meu filho, ele queria fazer fisiculturismo, ele tinha problema com drogas e tal, e eu tive preocupação por achar aí alguns problemas com fisiculturismo, mas quando eu vi o senhor ministrando lá em cima, eu vi que ele estava no caminho certo, e que Deus está em lugares que a gente nem espera. Muito interessante para você que está nos assistindo, veja só algumas opções que nós temos para atuar fora das quatro paredes da igreja. Quem imaginaria há 20, 30, 40 anos, um cristão, um professor de educação física, um capelão pregando o evangelho no ambiente do fisiculturismo, apenas de sunga, ali sem camisa, sem a parte de baixo das roupas, apenas com uma roupa de esportista dessa modalidade, um vestuário específico dessa modalidade, e podendo orar, dar uma palavra de aconselhamento, orientação, e ajudar, inclusive, um pai em dúvida quanto à possibilidade do seu filho atuar nessa área. Agora, capelão José Carlos, como que é no dia a dia ser um diácono, um pai de família, um professor responsável por uma academia, um capelão, um fisiculturista, como que você consegue conciliar, e quais são as prioridades que você consegue atribuir a esse dia a dia? Bem, em primeiro lugar, Deus está me dirigindo aí, porque senão eu não conseguiria mesmo. Inclusive hoje, com mais uma atividade que o capelão esqueceu de comentar, mas também faço faculdade de nutrição hoje. Muito bem. E é difícil, realmente, a gente conseguir dominar essas 24 horas. Mas a prioridade sempre é e sempre será Deus. Então nós temos essa prioridade. E a família, nós temos trabalhado a família, não só a nossa, como as outras famílias também. Então Deus tem me orientado, como dividir o tempo com a minha família, com meus amigos, e principalmente, na maioria do tempo, está ali ministrando a palavra de Deus. Então, eu vejo assim, 24 horas do dia, eu tenho oportunidade, porque estou com o público necessitado. E quando eu menos espero, há uma situação. Então eu estou ali falando da palavra de Deus, graças a Deus o espaço é um espaço nosso, então ninguém tem que me proibir de fazer isso lá, né? Mas tudo isso tenho conseguido, e fico muito feliz por Deus me usar nessa parte, sendo escolhido para fazer essa parte com o auxílio de Deus. Muito bem, gente, a gente está chegando num momento muito especial, pessoal, um momento que a gente está finalizando a nossa entrevista, e não poderíamos deixar de falar sobre a relevância desse trabalho de um capelão, que muitas vezes serve de maneira anônima. Ele fica no anonimato, às vezes na própria igreja, não há um reconhecimento. Na sociedade, o capelão é aquele que serve todo o tempo, caminha a segunda milha, chora com os que choram, e nem sempre encontra pessoas para caminhar com ele a segunda milha e chorar com ele quando ele precisa de um acolhimento, de um apoio, de um encorajamento. Mas Deus tem nos levantado, através da lei 13.337, dia do capelão, 30 de novembro, Deus tem nos levantado para chamar esses capelães, esses voluntários, esses trabalhadores, para celebrarem o dia do capelão. E naquela oportunidade, nós sempre homenageamos alguns. Este ano, 2013, nós estaremos comemorando 12 anos. É a 12ª celebração do dia do capelão. E, portanto, será comemorada no dia 25 de novembro, uma segunda-feira, às 19h30. Eu sei que o capelão José Carlos estará conosco, todos os anos ele participa dessa festa, mas antes mesmo de chegarmos naquela oportunidade, naquela data, eu gostaria da sua chamada e a sua palavra aos capelães que lá estarão, entre eles cristãos, não cristãos, parlamentares, militares, muitos poderão nos assistir nessa fala. Eu gostaria que você deixasse, capelão José Carlos, sua mensagem para o dia 25 de novembro, 12º aniversário dos capelães em São Paulo. Sim, dia 25 será um dia muito importante, essa convocação é muito interessante, porque, como o capelão falou, nós fazemos um trabalho por trás dos bastidores. Não estamos preocupados que as pessoas vejam, mas que as pessoas recebam aquilo que Deus tem para passar por nosso intermédio. Então, seria muito bom que todos os capelões, independente de religião, eles estivessem na Câmara Municipal de São Paulo, onde pudessem ali estar se reunindo, confraternizando, e também pegando um pouquinho mais de experiência para poder estar passando no dia a dia. Vai ser um prazer tê-los lá, estaremos lá, e contamos com a presença de todos vocês lá. Muito bem, essa é uma convocação, um chamado e uma palavra de incentivo, e eu quero finalizar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado através das comunicações, das mídias, das redes sociais, e recebendo as notícias da capelania, devolvendo para nós, retornando com testemunhos, experiências, quero incentivar você, continue mandando as suas experiências, os seus relatórios, testemunhos do que Deus está fazendo. Há exemplos do que acabamos de ouvir com o capelão José Carlos, o que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, obras maravilhosas, são testemunhos incríveis. Eu sei que nós ficaremos aqui em um programa de várias horas, apenas entrevistando-o e ouvindo o que Deus tem feito. Então, entre em contato conosco através do site www.capelanias.com.br e através do nosso Facebook para saber muito mais. Entre em contato também para você conhecer a Bíblia da capelania, CDs, DVDs e saber dos nossos cursos. Tem sido uma bênção em São Paulo, em todo o Brasil. Aqueles que têm feito o curso de capelania têm sido agradecidos a Deus e da forma que ouvimos do capelão José Carlos, também têm se tornado instrumentos abençoadores para a igreja local e para a comunidade, para o meio social onde eles estão inseridos. Então, desde já, capelão José Carlos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério e aqui as suas considerações finais. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu fico muito feliz em estarmos aqui. Independente de ser o nosso capelão, é um amigo pessoal. Eu fico muito feliz e espero que todos estejam no dia 25 conosco lá. Amém. Ok. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Jesus.